Yeah, 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 yeah Pensar na vida, refletir, meu Deus, o que posso eu fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Ó o desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Está com muito mais pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus Só história triste eu tenho pra contar Por isso nós canta, por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar, por isso nós canta Por isso eu canto, por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barra com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menores desfilavam Ai, 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 ai Tava tudo na paz, polícia nem passava Preto pop pavelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barra com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado, os menores filavam Lá tava tudo na paz, polícia nem passava Preto, pobre, favelado, era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado Por isso nóis canta, por isso eu canto Por isso nóis canta, o que é ser sonhar Por isso nóis canta, por isso eu canto Por isso nóis canta, o que é ser sonhar O que é ser sonhar O que é ser sonhar Aí, o que eu quero é liberdade, o que eu quero é igualdade Um sorriso no rosto da criança, correndo atrás de pipa Corre menor, corre, corre que o mundo é seu, o mundo é grande Vai além, vai em busca do progresso, vai atrás do que é seu É um X novamente O que é ser sonhar E o DJ Muka O que é ser sonhar Ai, 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 ai Obrigado.